Bom, estamos de volta aqui no canal com um vídeo novo e hoje é o seguinte, estou aqui com um game que é novo no canal, o jogo não é novo em si, mas é a primeira vez que eu estou trazendo ele aqui. O nome do jogo é Escape the Pacific ou Escape do Pacífico, a gente tem que escapar, a gente está preso no oceano, perdido no oceano e ele lembra muito outro jogo que eu já trouxe aqui no canal que é o Stranger Deep, porque a gente tem que sobreviver, luteando ilhas, construindo nosso barco, juntando enigmas lá no Stranger Deep até a gente conseguir o avião e conseguir escapar. Aqui eu não sei exatamente como é que funciona, como é que a gente vai fazer para voltar a civilização, a gente está perdido no meio do oceano, eu spawnei aqui dentro da água, tá, isso daqui ele está me mostrando o martelo, eu spawnei ali dentro da água, vim nadando até aqui e cheguei nessa ilha, a primeira ilha que o jogo me largou. Tá, eu já entendi que eu vou craftar, eu já vou craftar os negócios, tá, jogo? Fica tranquilo que quem está perdido, quem está desesperado, quem tem que sair do meio do oceano sou eu, tá? Dá uma segurada aí, jogo. Bom, peraí que aqui tem uma... Ih, rapaz, já achei uma primeira pista aqui, hein? Tem uma flecha, isso aqui é uma flecha, está apontando para a tartaruga ou está apontando para aquela ilha? Ou para aquele caranguejo que está passando ali, eu acho que é para aquela ilha, né? Tá, não sei o que significa isso daqui, mas provavelmente tem alguma coisa naquela ilha que a gente precisa pegar, mas vamos por partes, lá tem outra... O que é aquilo lá? Parece que tem uma estrutura na ilha ou é uma árvore? Bom, a gente vai explorar as ilhas depois, vamos com calma. O pouco que eu sei desse jogo aqui é que ele é extremamente complexo na parte de craft, inclusive eu já até achei isso aqui, ó, que eu já vou trazendo as coisas para cá. Tudo que eu achar eu vou trazer para cá. Essas conchas, será que eu uso para alguma coisa? Não sei, mas já vou deixar aqui também. Eu posso bater nessa tartaruga? Não. Pelo menos agora não. Tá, eu vou explicar mais ou menos o que eu sei do jogo, tá? O craft dele é bem complicado, é bem difícil de entender, até porque não está em português. Mas depois que tu vai pegando o Paranauê, começa a ficar mais tranquilo. Eu achei um remo aqui, vou trazer. Eu não sei o que é aquilo lá, mas vou trazer também. Tudo que é coisa que eu encontrar eu vou juntar e vou botar no mesmo lugar. Ah, tem uma ilha diferente lá, não sei o que é aquilo lá. Isso aqui é uma pedra. Tá, eu acho que essa pedra aqui, tem um Paranauê que nessa pedra a gente precisa quebrar ela. Para fazer o machado, o martelo, alguma coisa assim, mas já vou deixá-la aqui. Peraí, pega uma pedra aqui, ó. Eu vou tirar daqui, mas não posso esquecer que aquela ilha lá... Como é que eu vou fazer para marcar aquela? Tá nervosa, filha? A pedra tá nervosa. Me dá esse remo aqui. Será que eu consigo jogar esse remo para ele ficar apontado para lá? Tá, é para onde o remo está apontando. É a ilha mais próxima, a gente já está marcado lá. Me dá essa pedra. Eu tenho que fazer isso aqui, né? E eu vi uma paradinha na Steam. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Uma Small Carving. E aí eu preciso... Bater nela assim para fazer a pedra do martelo, né? Então eu vou fazer duas pedras de martelo, porque uma delas, se eu bater mais um pouquinho, eu faço a pedra do machado. Aí, ok. Larga essa pedra aqui, que ela vai ser útil. Menu de craft, vamos ver. Ó, no craft a gente pode fazer barcos, óbvio, né? É o básico do básico, a gente fazer barco para explorar outras ilhas. Tem leme, tem barco, só para fazer casa dentro do barco. Ferramentas a gente tem aqui, faca, faca primitiva. Temos o martelo, que inclusive eu já vou... Ah, olha só. Uma parada diferenciada desse jogo aqui, ó. É que os itens para a gente craftar, a gente não crafta direto no menu do personagem. A gente larga o esquema dele no chão. Eu preciso de um stick, é esse aqui? Small stick, ele mesmo. E a gente precisa dessa pedra aqui, ó. Que é a pedra que vai ali no martelo. E agora... Eu preciso de duas pedras dessas aqui. Isso. Cadê? Uma. Duas. GG, tá pronto o nosso... O nosso martelo. Tá pronto? Peraí, eu tô com quantas pedras aqui, cara? Ah, eu bati, eu usei a pedra para bater. Ih, não é para usar a pedra. Ah... Tá, temos o martelo. Nosso primeiro item de craft é o martelo. Eu posso bater... Tá, dá para bater com ele nas coisas. Vamos craftar agora o machado. Aí a gente tem um fire e sal, que é aquela paradinha para fazer o fogo, né? Lembra muito o Stranger Deep e também o Green Hell. Eu já quero meter uma fogueira aqui, mas não sei se é uma boa fazer fogueira agora. Vamos pegar e vamos fazer o machado. Eu preciso de um stick. Stick, 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 stick. De onde é que eu vou tirar um stick? Eu consigo bater... Opa, outra pedra grande. Como é que eu vou pegar essa pedra? Não consigo pegar essa pedra? Como é que eu tiro o martelo da mão? Eu não consigo... Ah, peguei sim. Tá, peraí. Tá, o martelo... Eu tenho dois... Eu tenho dois acessos só de inventário. Meu Deus, é muito pouco. Larga aí. É disso. Vamos juntar tudo que é item que eu encontrar. Bom, consegui essa caixa aqui, que eu não posso utilizar ela ainda, né? Aparentemente... Eu não posso utilizar mesmo. O que é aquele ali? O Zeige. É a setinha para cima, mas... Não consigo. Seria as caixas lá do Stranger Deep? Será que é? Pode ser que seja. Eu preciso de um stick. Como é que eu vou fazer um stick se eu não tenho um machado? E eu não consigo bater nas árvores. Coco, 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 achei coco. Coco e achei mais uma... Mais uma pedra. Caralho, achei um pau grande. Caraca, achei um pau... Outro coco lá, hein? Achei um pauzão, bicho. Caralho, tamanho desse pau aqui. Será que não dá para usar esse aqui para fazer o machado? Caralho, fazer o machado do Kratos. Eu vou largar ali. Espera aí, eu posso bater no machado... Nesse troço e quebrar ele? Deixa eu ver. Ah, não. Com pedra. Dá? Ah, não dá também. Provavelmente só com o machado. Tá. Dá o coco. Como é que eu pego o coco? Pego o coco no dois, largo o coco aqui. Tem mais um coco lá, mas eu preciso de... Eu preciso de stick, velho. Aqui. Olha, tem um laguinho aqui. Será que essa água aqui... Obviamente não dá. Obviamente não vai ter água potável aqui, né? Aqui, achei. Achei, achei. O que é isso aqui? Tratarugas. Pedra. Mais uma tora dessas aqui. Ah, então tem mais. Então tem mais. Tá tranquilo. Pera aí, eu posso pegar ela? Ah, eu largo esse bagulho. Tá, então quando eu precisar de mais madeira... Bom, provavelmente depois que eu fizer o machado é só quebrar as árvores aí, né? O que é isso aqui? Tá, uma concha. Tem uma canoazinha quebrada aí. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Mostrar pra vocês o fundo do oceano, como é que é aqui, ó. Ih, mano. O rimo tava debaixo d'água. A maré sobe. Olha aí, ó. Eu não sei se tem tubarão ou não, mas eu não vou arriscar. Você sabe que eu sou cagão de oceano. Não vou arriscar. Ah, cadê a pedra? Essa aqui. A gente coloca aqui. E a partir de agora, meu amigo, eu não sei mais o que fazer, não. Eu sei que é com martelo aqui, né? Olha lá, tá pedindo o hammer, então é com martelo. Tá. Não, pega. Agora, nossas primeiras impressões do jogo, tá? A primeira coisa que eu quero fazer aqui é deixar as ferramentas prontas, uma fogueira, uma cama, um local pra salvar, um shelter e o bagulho de água, que é o básico. Depois, a gente começa a focar em fazer barco, essas paradas pra ir nas outras ilhas, ok? Falando em fogueira, já vou botar uma aqui. Tá, mas essa fogueira aqui não é nem perto daquela fogueira que tá ali no desenho, não, mas tudo bem. Bota ela aí. Ok. O que eu preciso pra fazer a fogueira? Stick. Fire Stick? Fire Stick? Tá, vamos tentar quebrar isso aqui. Ó, o machado dá pra quebrar. É isso aí. Wood Trunk. Aí, Wood Trunk. Agora ficou o Stick Brat. Acho que é isso. A pronúncia. Não sei como é que se pronuncia isso aí, mas eu acredito que seja isso. Depois disso vem o Long Stick. Caraca, tem várias, digamos assim, transformações que dá pra fazer desde aquele pedaço de tronco, ó. Aí ficou o Stick pequeno. Eu acho que é um menor que esse aqui, né? Fire Stick, esse aqui mesmo. Ah, só pega de um em um, cara. Caraca, velho. Tu não tem dois braços, não? Meu boneco tem um braço só? O boneco só tem uma mão, tá? Ele só consegue pegar com uma mão só. Pega aí. Puts, mas vai ficar faltando um. Então pega aqui. Já quebra esse Long Stick aí. Já faz mais. Aí. Pega um desses. Coloca aqui. Bom, se vocês já querem vídeo do jogo, mais vídeo, já deixa o like, tá? Esse jogo aqui é muito, muito complexo. É bem complicado o esquema de craft aqui dele, cara. Ele é um jogo bem puxado. Tá, eu tô com uma fogueira pequena aí agora. Por que que eu apertei o? Ah, e agora? Tá pronta? Como é que eu vejo com... Por que que eu... Tá, eu tenho que fazer o bagulho de acender aqui a fogueira, né? Tá. O que que precisa? Tá. Um bagulho pequeno. Nesse daqui. Um Small Stick. E eu preciso de um Fire Stick. Ainda bem que sobrou aqui. Vem cá. E eu preciso de um... Fibra de coco. Pera aí. Me dá isso aqui. Fibra de coco. Ah, deve ser pra fazer a... Tá, entendi. O que vai pegar fogo, né? O que vai gerar o fogo ali, a brasa pra nós. Tipo no Green Hell. Beleza. Agora tem um problema. Temos o... Ah, peraí, 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 peraí. Pra gente pegar esse bagulho, eu acho que tem que ser com a faca, né? Como é que eu faço uma faca? Eu preciso de um Knife Stone Shard. E um Small Stick. E usar o martelo. Tá, um Small Stick a gente já tem aqui. Coloca aí. Não. Tá, foi, 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 foi. Não, não foi? Tá preto. Tô botando um Stick grande, mano. Tô viajando. Não, esse aqui é o... Ah, esse aqui é o Fa... Ah, tá, 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 tá. Viajei, viajei, gente. É esse aqui. Esse aqui, cara? Nossa, um baita bagulhão nesses aí. Tá, e agora eu preciso de uma... Knife... Eu acho... Que deve ser naquele mesmo esquema. Pera aí. Pega uma... Pega a pedra, pega a pedra. Bate aqui. Tá. Bate aqui. A pedra pra fazer o martelo. A pedra pra fazer o machado. E a pedra pra fazer a faca. GG. É isso aí. Cara, esse bagulho aqui é complicado pra... Pra... Pra tu... Pra tu pegar os Paranauê, cara. Esse Craft aqui é bem... É bem complexo, cara. Bem complicadinho de tu entender isso aqui, cara. Ué? Cadê o meu... É, eu tô com o machado ali. Duas pauladas aqui com o martelo. Tá pronta a faca. Tá, mas aí... Aí complica a minha vida, né? Larga esse coco aqui. Esse coco... Tá, é esse aqui que tá pronto pra usar, né? Agora pega. Isso. Pega a faca. E... Na casca do coco, né? Coco... Ah, aqui, ó. Coco de Fiber. Vem cá. Coloca aí. Tá pronto? Tem que colocar isso aqui na fogueira. De repente é isso que tá faltando, né? E agora? Agora eu ligo a fogueira? Oh! Yeah! Tá pronta a minha fogueirinha. Tá, mas... Que animal. Eu não tenho nada. Eu vou assar esse caranguejo. Vem cá. Eu não consigo bater no caranguejo. Consigo. Morre. Morre. Ah, o caranguejo é muito rápido. Vem. 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 Vem, você porra. Vem cá. 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 Morre, seu merda. Caralho de caranguejo rápido. Aí, matei. 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 Tá. Será que eu não tenho que... Cara, eu vou arriscar. Eu vou tentar abrir ele. Acho que vai dar merda. Acho que eu não tenho que fazer isso, mas eu vou tentar. Onde é que é a minha fome e a minha sede, hein? Como é que eu vou ter que rebentar esse caranguejo aqui? Eu acho que vai dar merda, velho. Eu acho que eu vou estourar ele e eu vou perder ele. Mas é pela ciência. Não. Carne. Isso. Tá. Minha faca tá ali. Carne. 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 Eita, que eu acho que eu tenho que fazer um bagulho pra cravar. Eu tenho que fazer uma lança? Mano, como é que eu faço comida nessa desgrama? Ai, eu posso fazer um... Olha isso aqui, meus amigos. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer a fogueira de novo. Putz, eu vou ter que craftar a banheira. A fogueira de novo, cara. É com isso aqui, ó. Sai daí, cara. Aí. Eu preciso do coco pra fazer a panelinha, né? Calma aí que a gente já vai rebentar com esse safado aqui. Aí. Aguinha de coco. Eu vou tomar a aguinha de coco. Aí, na moral. Vou tomar a aguinha de coco aqui, ó. Olha essa vista aí. Vista maravilhosa. Aquela ilha parece que tá chegando mais perto. Que porra é essa? Bom, eu não consegui entender muito bem como é que funciona esse treco aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar daquela forma roubada. Que é o quê? Liga a fogueira. Pega a carne. Coloca a carne aí em cima. Não é possível que essa carne não vá assar. Não, não é real. Não é real. Eu já vou até matar outro bicho aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, caranguilhos. Não foge. 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 Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Cara, é muito mais rápido matar com o machado. Nossa. Muito mais rápido. Será que a carne vai assar dessa forma roubada aí? Essa aqui é a forma mais roubada que existe. Ó. Tá cozinhando. Tá? Mas tá 6% só. Nossa. Isso aí. Essa fogueira aqui não dá conta não, cara. Será que essa daqui tá cozinhando também? Ah, ali ó. Já tá mudando a... Já tá mudando o desenho da carne já. Ou não? Não. Essa daqui não tá cozinhando, cara. É uma só por vez nessa fogueira e essa... Peraí. Tem como eu... O bagulho vai... O bagulho vai apagar. O bagulho vai apagar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem como eu botar mais? Cara, eu vou ter que fazer a fogueira maior. Ah, tem como botar mais lá, ó. Pra deixar a fogueira ativa lá, ó. Isso. Tá, tá, não. Então peraí. Cadê o meu... Vem cá. Fica aqui. Não tá queimando, né? Não. Vem cá. Ah, mas assim agora eu entendi. Pra assar a carne a gente... Ah, mas vai umas madeirinhas aqui, hein? Eita que vai umas madeirinhas. Pra assar aquela carne ali. Mas ela enche 100%. Tá 13%. Essa desgrama tá só 13%. Nossa. Isso aqui vai ser só pra fogueira. Ó, já queimou mais um. Ó, vai. Muito rápido isso aqui. É, mas quanto mais eu coloco ali, mais fogo faz, eu acho. Não sei. Aquela lá não tá... Não tá assando. Essa daqui tá quase. Vem cá. Vou pegar essas folhas aqui. Essas folhas não. Essas folhas... É folha. Exatamente. Caraca, eu... O que foi que eu quebrei aqui? Ó, já tô trazendo mais umas madeiras aqui. Vou ir largando tudo. Ih, peraí, peraí, peraí. Como é que tá o negócio aí? 84. Bota mais um. Cadê? Aqui. Não, vamos perder madeira não, né, cara? Vamos precisar fazer o barco. O bom é que pra coletar madeira é bem tranquilo. Não é difícil, não. Ó. Você tá brincando que tem barulho de mosquito aqui. Não. Ah, não. Não, não. Aí é zoado. Aí eu não gostei. Não. Cara, tem coisa mais irritante que barulho de mosquito dentro de teu ouvido? Tem não, né? Não, não. Ai, quase que eu tomo porrada. Peraí, onde é que é a minha... Meu Deus, é aqui minha fome, minha sede. Nossa, eu tô ficando... Nossa, a gente precisa urgente. Como é que eu faço água? Au. Calma, cancela tudo. Não, não, fogueira. Calma. Não. Ai. Nossa, a fogueira já ia apagar. Caraca, foi muito stick pra fazer esse bagulho funcionar, hein. Ô, fala o bagulho da água rápido. Coletor de chuva. De água. De chuva quando chove, né? Cadê aquele coletor? Eu vi. Onde é que eu vi? Aqui. Tá, feito com folha de... Eu vou fazer com isso daqui. Aqui. Aqui, 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 aqui. Faz aqui perto da fogueira. Cara, tu não pode... Mas o que que é isso, cara? O projeto tá capotando. O projeto. O projeto do bagulho tá capotando. Mas o que é isso? Aí, fica aí. Precisa de small stick. Sete. E aí, carne? Noventa e quatro. Caraca, vai muito... Não, essa fogueirinha aqui não dá certo não, hein. Quando eu tiver que assar muita carne, essa fogueirinha aí vai dar não. Vamos fazer uns small stick aqui agora? Preciso de sete, né? Aí. Aqui vai gerar mais dois. Aqui mais dois. Já foi seis. Isso, meu coração. Tô ouvindo meu coração. Meu coração tá batendo, mano. Será que é bom o coração bater? Será que isso é sinal bom? E aí, fogueira? Ah, você tá ligado que nessa fogueira... Ó, vai extinguir a fogueira agora. Não tem o que eu fazer. Vou deixar ela apagar. Depois é bem simples de fazer ela de novo. Então, não tem problema. Teutoba, ele consegue... Olha isso, ele pega... Ah, não, não, não. Mentira. Ele pegou cinco stick na mão e não consegue pegar mais de um gravetinho. Ah, não. Aí tu tá brincando comigo. Aí tu... Aí, pô, aí jogo aí não tem como eu te defender, não. Aí fica difícil te defender. Ele não consegue pegar mais de um gravetinho, mas consegue pegar... Ó. Ele não pega mais que um gravetinho, mas pega vários sticks desses aqui de uma vez só. Vou deixar assando durante a noite aí. Até meu bagulho de água ficar pronto. Cara, eu vou morrer de sede já, já, velho. Vou ter que catar coco. Ah, boneco, tu também. Para, para, para. Tu tá quebrando uns galinhas esses aí. Já tá... Já tá morrendo já também. Vários coco. Vários. Coco. 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 Tá tudo caindo pra ir pra água, né? Calma, 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 calma. Vem cá, larga aqui. Pega os coco, pega os coco. Coco não pode ir embora. Calma aí, palmeira. Calma aí, calma aí. Vem cá. Gente, eu sei que tá de noite. Eu sei que tá ruim de enxergar. Jogo de sobrevivência é isso aí, né? Ó, a carne tá pronta. 107%. E agora? Onde é que eu guardo essa carne? Eu vou largar ela aqui em cima. Ou eu como ela? Hum? Eis uma pergunta que não quer calar. Ai, cara. Vai quebrar o... Vai estourar a fogueira de novo já. Tá, peraí. Minha fome... Ah, vai aumentando. Quanto maior vai aumentando aqui, se chegar em 100, eu já começo a tomar dano, eu acho. Em vez de baixando ali, vai aumentando. Tá, faz sentido, porque a nossa fome, ela vai aumentando. Ela não vai diminuindo conforme, né? Vai passando o tempo. Vai ficando, cada vez, com mais fome. Tá, faz sentido. Faz sentido. Que hora é que é agora, hein? Tem como eu... Ah, cara. Nesse jogo aqui tem outro Paranauê. Pra tu saber as horas e se localizar, tu precisa de vários meios de... 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 Craftar vários itenzinhos aqui. Por exemplo, tem o relógio solar. Eu acho que tu vai craftar ali na terra, com graveto e pedras. Pra tu se orientar, mais ou menos, qual é o horário do dia. Mas isso, a galera que já manja mais de sobrevivência, se... Se guia também pelo sol. Pela posição do sol, tu já consegue ter mais ou menos uma ideia de qual o horário do dia é. Tem esses macetes aí. Porra, agora tá de noite pra caramba. Vou aproveitar que tá de noite e vou tentar meter um shelter aqui. Né? Um shelter à base de... Shelter primitivo. Esse aqui é melhor? Por quê? O que que ele precisa? Small stick, long stick, palmeira e martelo. Caraca, mas essa fogueira não ilumina porra... Que isso? Essa fogueira não ilumina porra nenhuma, né? Agora iluminou. Eu já ia dizer que essa fogueira tava bugada. É, eu tomei dano, cara. Não, minha vida tá normal. Tá, onde é que tá o shelter? Aqui. Small, long stick. Eu preciso de... Quatro stick pequeno e um longo. Vamos ter que capotar árvores aí, né? Ó, o nosso coletor de água tá aqui. Cadê meu machado? Tá aqui. E eu vou ter que pegar isso aqui. Vai ter que ser isso aqui. Jogo, na moral. Esqueceu de dar a luz do dia aí. Alguém avisa o sol lá que tá na hora já. Tá estourando o horário aí já. Pode colar já. Deixa eu ver como é que tá essa outra carne aí. 49. Tá na metade do caminho. Eu tenho que ver como é que funciona esse bagulho do... De fazer a panelinha ali. Porque eu não consegui fazer. Não faz muito sentido com o coco, né? Não faz muito sentido, mas... A não ser só pra tu pegar... Fazer o copo. O copo a gente entende que dá pra fazer perfeitamente com o coco, né? Que é o que eu fiz ali. Dá pra pegar a areia com o coco também, cara. Bizarro. Tem umas mecânicas da hora. Tá fazendo aí... O coletor de água tá aqui, mas... Tem que botar algum coco ali. Ah, eu cliquei pra dormir aqui nele. Peraí, agora eu posso dormir no shelter? Use. Ah, eu termino de dormir aqui. Não, peraí, mas eu não tô dormindo. Eu me passei no horário. Eu acho que eu dormi um pouquinho demais. Nossa, que diferença que tá de dia agora, né? Oxe, agora sim estamos com... Que hora é agora? Eu não tenho nem como saber, velho. Eu tenho que craftar um relógio do sol. É que eu tenho que, na verdade, ir lá no... O que é o melhor barco pra gente fazer aqui? Porque aparentemente não tá muito difícil de fazer não, né? Cara, eu acho que eu vou fazer um barco grandão. O que vocês acham? Fazer um barco grandalhão? Vou fazer com tronco de... Tronco de palmeira, que é o que a gente tem aqui, né? O barco, eu já vou deixar... Depois eu tenho como arrastar... E sim, será que esse barco fica parado se eu botar ele aqui? Como é que é? Eu tenho que botar ele aqui? Eu tenho que botar ele na... Ele vai ser arrastado, será? Tô com medo de ele ser arrastado depois, hein? Se eu botar ele e for arrastado, mano. Eita, tá. O que é que eu preciso? Eu preciso de cinco wood trunk e... Tick branch. Ih, eu preciso arranjar aqueles... Lá de tronco. Isso aqui eu consigo de boa, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos botar um aqui já. Cara, nosso barquinho vai... Aí, já foi um já. Ah, é isso aqui mesmo. É nesse caminho que a gente tem que ir. Só que aqui eu tenho que, ó... Baixar o cacete aqui. Pra soltar mais... Aqui já é bem estilo Stranger Deep mesmo. Essa parada aqui do... Da... De cortar o tronco da árvore, né? Vai dividindo de um em um. Aí. Foi. Deu três. Deu três troncos desses aqui. Três toras, digamos assim. Ah, mas aqui valeu por dois. Aqui valeu por dois. Se esse aqui valer por dois também é sensacional. Porque aí fecha os cinco, né? São cinco no total, eu acho. Não, mas para aí. Tá faltando mais aqui. Não, falta mais dois. Tá certo. Ah, vou falar pra vocês a estamina aqui. Olha ali como é que vai recuperando a estamina lá, ó. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Estamina aqui. Ou é esse jogo aqui. Esse jogo aqui é jogo que exige tempo, cara. Porque só pra recuperar a estamina do personagem. Dá ligada. Só dá uma ligada. Pra recuperar a estamina do personagem. Eu teria que me sentar, eu acho, né? Tem como eu me sentar no chão? Deve ter uma parada aí pro cara descansar. Meu barquinho tá sendo feito. Eu vou construir ele. Tem que construir o leme. Tem que construir o... Acho que um remo. Botar... Dá pra botar vela no barco também pra ele andar com o vento, né? A gente pode se locomover com o vento. Não sei se tem como botar remo. Eu nem percebi isso ali, mas a vela eu sei que tem. Acredito que tem um remo, né? Pra esse barco pequenininho. Caralho, o bagulho bugou ali, velho. É, ele tem vida. Então dá pra quebrar isso aqui. Tá, aqui foi. Agora faltam os cheekbrush. Peraí, deixa eu ver se não tem solto no chão aqui. Meu personagem já tá morrendo de novo, cara. Meu personagem, ele tem sérios problemas. Ele precisa... Ele precisa entender que se ele não fizer essas coisas, ele vai morrer. Eu posso deitar? Olha isso, eu posso dormir aqui no chão mesmo. Eu não precisava nem de shelter pra dormir. Aqui descansa mais rápido a estamina, ó. Caraca, velho. Aqui a gente tem que se sentar no chão pra descansar, mano. Minha estamina vai só até 59, pelo que eu entendi, então. Levanta, tio. Levanta, levanta. Deixa eu ser vagabundo. Vamos trabalhar. Aqui você não tá trabalhando por um salário. Aqui você tá trabalhando pra sobreviver. Pra se manter vivo. Então não tem essa de... Ai, cansei. Cansou, irmão? Morreu. Isso aqui, ó. Que eu tava falando. Essa parada aqui, ó. Ah, vai dar só dois. Mas era só dois. Agora é o martelo. Isso. Ó, minha primeira partezinha da jangada já tá como? Caraca, hein. Primeira partezinha do barco já tá feita, mas... Não era pra ser ao contrário isso aí, mano? É assim mesmo? Isso aqui não era pra tá pra baixo? Acho que era pra tá pra baixo, não era? Eu consigo pegar esse... E como é que... E como é que a gente coloca ele na água? E... Tipo, como é que a gente pega ele e coloca na água? Ah, olha aí. Olha aí. É isso mesmo. É isso mesmo. É, mas tem que ser só com ele na... Só com a mão livre. Bom, já fiz. Coletor de água. Shelter. Fogueira. Carne assada. Que essa carne aqui não tá assada. Descobrimos como é que faz tomar água de coco aqui de boa. Os básicos dos básicos que a gente fez. A gente tem que ir pra aquela ilha. Deixa eu ver rapidão agora aqui. Isso aqui é pra guiar com o... Com a vela, né? Dois sticks. Cara, eu vou meter isso aqui. Eu vou meter isso aqui. Eu vou meter. Ah... Cara, calma aí. Onde é que eu tinha visto aqui a... Ah, tem esse pequeno paranauê. Tem uma bancada aqui pra gente botar esse barco em cima. Aqui são fundações pra gente fazer a base. Tá, mas eu nem sei se eu vou ficar nessa ilha ainda, né? Tá, eu quero o craft. Cadê? Bots. Será que não é melhor eu meter ele em cima de uma mesa, velho? Pra poder encaixar aquelas outras partes ali? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou finalizar esse primeiro episódio aqui. A gente já fez bastante coisa. No próximo episódio, a gente tenta terminar esse barco pra ir naquela ilha lá. Que já tá anoitecendo de novo. Cara, eu dormi demais. Deixem dicas aqui. Quem conhece o jogo. Quem manja do jogo. Que ele é bem complicadinho, hein? Falar pra vocês que Stranger Deep é um jogo difícil, mas... Esse aqui tá se superando. Eu tô achando, inclusive, esse aqui mais difícil, mais complicado que o Stranger Deep. Não quer dizer que seja. Porque lá no início do Stranger Deep eu também me perdi um monte. Eu me perdi um monte. Até a gente decorar. É um jogo meio complicado de tu pegar os Paranauê. E aqui, aparentemente, não tem essa parada do dano do sol, né? Eu não sei se tem. Não sei se aqui tem o dano do sol ou não, mas... Não é igual do Stranger Deep, que é bem apelão, né? Se tu ficar no sol e tal. Aquelas paradas. Bom, deixem like. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos. E deixem dicas aí, que é sempre bem-vindo, ok? Vamos ver se no próximo episódio a gente consegue fazer o barco e chegar na ilha. Que as pedrinhas estavam... Eu nem sei. Eu nem sei. Quando eu ver essas pedras, só estão aqui só de zoeira. Mas tá apontando pra uma ilha. Eu vou ir nela. Likezão. E é nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.